Bem-vindos e bem-vindas a mais um evento do Instituto Sede Sapiense. Eu vim hoje, como diretoria, representar essa diretoria nesse espaço muito incrível, que é uma aula aberta para que todo mundo possa saber o que está acontecendo e sendo pensado com saúde mental. Fico muito honrada, então queria agradecer a vocês. O SEDES é um instituto que há 43 anos vem trabalhando com essas temáticas. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos começar o nosso trabalho. Bom, boa tarde a todos. Nós somos do curso Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica, Clínica e Política na Transformação das Práticas. E estamos aqui hoje para a nossa vigésima aula aberta, uma aula histórica. por estarmos na vigésima, mas histórica também pela presença mais que especial da nossa convidada, a professora e filósofa Marilena Schaui, que topou estar aqui com a gente hoje, pensando uma questão fundamental para os nossos tempos, que é precisamos falar de democracia. Então, vou apresentar rapidamente para vocês os professores do curso. Eu sou Patrícia Vibas Boas. Temos aqui o Emiliano Davi, a Cris Lopes, a Veridiana Paes de Barros, a Estela Rabelo, o Pedro Carlos Carneiro. E, antes de passar, então, a palavra para a Marilena nos brindar, temos a honra e o prazer de contar com essa ilustre presença aqui. Mas, antes disso, para esquentar o clima e nos afetar, começarmos essa conversa afetados, a Luciana Schaui, que ajudou a gente a trazer Marilena aqui conosco hoje, vai fazer uma pequena surpresinha para todos nós. Vai lá, Lu! Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paralelepípedo da velha cidade esta noite Vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria Afogás, uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval O carnaval, o carnaval Vai passar palmas Pra dos barões famintos O bloco dos napoleões retintos E os signeus do boulevard Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar A evolução da liberdade Até o dia clarear Ai que vida boa, lerê Ai que vida boa, lará O estandarte do sanatório geral Vai passar Ai que vida boa, lerê Ai que vida boa, lará O estandarte do sanatório geral Vai passar Vamos lá então com a Marilena agora, gente Vamos lá então com a Marilena agora, gente Bom, boa tarde pessoal, eu tô aqui chorando Porque quando a Luciana canta eu choro Bom, eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram E eu sei que quando eu começo a falar ou de democracia ou de neoliberalismo ou do Brasil Eu vou perdendo o limite e falo mais do que o tempo necessário Então eu escrevi Eu vou ler o que eu preparei Eu vou fazer uma fala inicial sobre o que é a democracia Depois o que é que torna impossível a democracia no Brasil E o agravamento da nossa situação de não democracia Com a implantação do modelo econômico-político neoliberal E a forma atual do nosso desgoverno Eu espero Não me alongar muito E a Luciana tá aqui como minha assessora pra ver o tempo E pra ver se eu não faço nenhuma bobagem Porque esse objeto aí é um objeto que faz parte do século XXI No qual eu ainda não entrei E eu não sei se vai dar tempo de eu entrar no século XXI Bom Então Eu começo com a imagem que se tem da democracia E a crítica que eu vou fazer dessa imagem Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia Como o regime da lei e da ordem Para a garantia das liberdades individuais Visto que o pensamento e a prática liberais Identificam liberdade e competição Essa definição da democracia significa em primeiro lugar Que a liberdade se reduz à competição econômica Da chamada, entre aspas, livre iniciativa E é uma competição política entre partidos que disputam eleições Significa também, em segundo lugar Que há uma redução da lei à potência judiciária Para limitar o poder político Com a ideia de que se defende assim a sociedade Contra riscos de tirania Porque a lei garante governos escolhidos pela vontade da maioria Em terceiro lugar, a Constituição liberal Considera que há uma identificação Entre a ordem e a potência Dos poderes executivo e judiciário Para conter os conflitos sociais Impedindo a sua explicitação E o seu desenvolvimento Impedindo isso por meio da repressão Em quarto lugar, a democracia liberal Significa que, embora ela afirme Que a democracia é um valor e um bem De fato, ela é encarada pelo critério da eficácia E que é medida no plano legislativo Pela ação dos representantes Entendidos como políticos profissionais E no plano do poder executivo Pela atividade de uma elite de técnicos Aos quais cabe a direção do Estado Em suma, a democracia é reduzida A um regime político eficaz Baseado na ideia de partidos políticos Que se apresentam no processo eleitoral Para a escolha de representantes Pela atividade dos governantes E a solução técnica Para problemas econômicos e sociais Ora, na verdade O cerne da democracia O coração da democracia O que dá sentido à democracia É que ela é a criação A conservação E a garantia de direitos E que esses direitos se erguem Na forma de contrapoderes sociais Organizados para afirmar-se Ou seja, há na prática democrática E nas ideias democráticas Uma profundidade E uma verdade Muito maiores e superiores Ao que o liberalismo percebe E deixa perceber Que significam, por exemplo As ideias de situação e oposição Maioria e minoria Elas vão muito além Da aparência Elas significam Que a sociedade Não é uma comunidade Una e indivisa Voltada para o bem comum Obtido por consenso Mas ao contrário Que ela está internamente dividida Que ela está cindida Em classes sociais Em interesses sociais E que essas divisões São legítimas E devem se expressar publicamente É isso que significam Essas divisões que aparecem Da mesma maneira As ideias de igualdade E liberdade Como direitos civis Dos cidadãos Vão muito além Da sua regulamentação jurídica formal Elas significam Que só há cidadãos Se os indivíduos Foram sujeitos de direitos E que onde tais direitos Não existam Nem estejam garantidos Tem-se o direito De lutar por eles E exigir-los O que é um direito? Um direito Difere de uma necessidade Ou uma carência E de um privilégio Uma necessidade Ou uma carência É sempre algo particular E específico Alguém pode ter necessidade De água Outro de comida Um grupo social Pode ter carência De transporte Outro de hospitais É verdade que no Brasil E nas nossas cidades Tem carência De todas essas coisas Mas há tantas necessidades Quantos indivíduos E tantas carências Quantos grupos sociais Um privilégio Por definição Também é algo particular E específico Dependendo do grupo Ou da classe social Necessidades Ou carências Assim como privilégios Tendem a ser conflitantes Porque eles exprimem As especificidades De diferentes grupos E classes sociais Um direito, porém Ao contrário da carência Ao contrário da necessidade Ao contrário do privilégio Um direito Não é nunca Particular E específico Ele é sempre Geral E universal Válido Para todos os indivíduos Todos os grupos E todas as classes sociais E quando ele se refere A grupos determinados A universalidade dele Decorre do fato De que todos A sociedade inteira Reconhece isso Como um direito Como chamado Direitos das minorias Eles têm Uma especificidade Mas eles são direitos Pela universalidade Do seu reconhecimento Nós dizemos então Que uma sociedade E não um regime de governo É democrática Quando além de eleições Partidos políticos Divisão dos três poderes Da república Respeito à vontade Da maioria E das minorias Ela institui Algo mais profundo Que é a condição Do próprio regime político Ou seja Quando ela institui Direitos E por essa instituição Ela é uma criação social De tal maneira Que a atividade Democrática Social Se realiza Como um contrapoder social Que determina Dirige Controla Modifica A ação estatal E o poder Dos governantes Você pode falar Quando você fala De uma criação De cem pessoas Mais Ah, tá bom Tá Eu achei que era uma coisa Não só pra ele Mas é porque eu sou Um contrapoder Então, sob esse aspecto De uma sociedade Democrática E não De um regime político Democrático No sentido liberal No sentido profundo Da sociedade democrática Quais seriam Os traços Fundamentais Da democracia Nós podemos Resumir Esses traços Da seguinte maneira A democracia É A forma Sociopolítica Definida Pelo princípio Da isonomia Isto é A igualdade De todos os cidadãos Perante a lei E da Isegoria Isto é O direito De todos Para expor em público As suas opiniões Vê-las discutidas Aceitas Ou recusadas Em público Tendo como base A afirmação De que todos São iguais Porque todos São livres Isto é Ninguém está Sobre o poder De um outro Porque todos Obedecem As mesmas leis Das quais Todos São os autores Ou os autores Diretos Numa democracia Participativa Ou os autores Indiretos Numa democracia Representativa Donde Nós podemos dizer Que o maior problema Da democracia Numa sociedade De classes É o da manutenção Desses seus dois princípios A liberdade E a igualdade Sobre os efeitos Da desigualdade Real Ou seja Em termos Da sociedade De classes A sociedade Democrática Enfrenta Obstáculos Que ela precisa Com os quais Ela precisa Trabalhar Segunda característica Da democracia Da sociedade Democrática Ela é a forma Sociopolítica Na qual Ao contrário De todas As outras O conflito É considerado Legítimo E necessário Buscando mediações Institucionais Para se exprimir A democracia Não é O regime Do consenso Ela é O do trabalho Dos conflitos E sobre Os conflitos E por isso Nós podemos dizer Que uma outra Dificuldade Para uma sociedade Democrática Nas sociedades De classe É a de Como operar Com os conflitos Quando esses conflitos Possuem a forma De contradições Não de simples Oposições Terceira característica É a forma Sociopolítica Que busca Enfrentar As dificuldades Que eu acabo De apontar Igualdade Liberdade E a legitimidade Dos conflitos Que procura Enfrentar As dificuldades Essas dificuldades Conciliando O princípio Da igualdade Da liberdade E a existência Real Das desigualdades Ou seja Não usa O princípio Da liberdade E o princípio Da igualdade Como encobrimento Mas como aquilo Que revela A sua inexistência Ou seja Revela A presença Da desigualdade E da opressão É isso que uma sociedade Democrática faz Ela Procura mostrar Que os seus princípios Não se realizam Porque eles estão Omuntados Sob a máscara Da sua realização Quando na verdade O que você tem É a desigualdade E a opressão A mesma coisa Na sociedade Democrática Faz Quando ela Reúne O princípio Da legitimidade Do conflito E a existência Das contradissórias Que são Contradissórias Materiais Da sociedade E é para Resolver Essa Dificuldade Essa Distância Que há Entre A legitimidade Do conflito E a existência Das contradições Que tendem A amarrar Os conflitos É Para vencer Isso Que ela Introduz Justamente A ideia Dos direitos Ou seja Os direitos Econômicos Sociais Políticos Culturais Individuais São Aqueles Que Se apresentam Com uma Condição Para legitimar Um conflito Que procura Fazer existir Esses direitos Então Graças aos direitos Os desiguais Conquistam A igualdade Entrando no espaço Político Para reivindicar Participação Nos direitos Existentes Mas sobretudo Para criar Novos direitos Os direitos São novos Não Simplesmente Porque eles Não existiam Anteriormente Eles são novos Porque eles São diferentes Dos direitos Existentes Porque eles Fazem surgir Como cidadãos Novos sujeitos Sociais E novos sujeitos Políticos Que afirmaram Esses direitos Que fizeram Ser reconhecidos Ou seja Os direitos São novos Porque novos sujeitos Entram Em cena A quarta característica É Que pela criação Dos direitos A democracia Surge Como o único Regime Político Que é realmente Aberto As mudanças As mudanças Temporais Uma vez que ela Faz surgir O novo Com a criação Dos direitos Ela faz Ininterruptamente Surgir O novo O novo É portanto Parte constitutiva Da existência Da democracia E por isso A temporalidade É constitutiva Do modo de ser Da democracia A democracia Portanto Não é uma forma Acabada De sociedade De política Ela é uma forma Em construção Permanente Porque ela é Uma criação Permanente Ela é Nós podemos dizer Que ela é Que a sociedade Democrática É na verdade A única sociedade Verdade Verdadeiramente Histórica Que é temporal Em quinto lugar A sociedade Democrática É a única Forma Sociopolítica Na qual O caráter Popular Do poder E das lutas Se evidencia No meio Da sociedade De classes Ou seja Na medida Em que os direitos Só ampliam O seu alcance Ou só surgem Como novos Pela ação Das classes Populares Contra A cristalização Jurídico-política Que favorece A classe Dominante Em outras palavras A marca Da democracia Moderna Que permite Passar Da democracia Liberal A democracia Social Encontra Encontra-se No fato De que Somente As classes Populares Somente Os excluídos Somente As chamadas Minorias Sentem E reconhecem A exigência De reivindicar Direitos E de criar Novos Direitos Em sexto Lugar Essa é A forma Sociopolítica Na qual A distinção Entre o poder E o governante É garantida Não só Pela presença De leis E pela divisão Das várias esferas Da autoridade Como quer O liberalismo Mas também Pela existência Das eleições As eleições Não significam A mera Alternância No poder As eleições Assinalam Que o poder Está sempre Vazio Que o seu Detentor É a sociedade E que o governante É apenas aquele Que ocupa Esse lugar Porque recebeu Um mandato Temporário Para isso Ou seja As eleições Significam Que os sujeitos Políticos Não são Simples Votantes Eles são Eleitores Eleger Significa Não só Exercer O poder Eleger Significa Manifestar Qual é A origem Do poder A origem Do poder É a sociedade A origem Do poder Somos nós É isso Que é votar E portanto As eleições Repõem Um princípio Que foi afirmado Pelos romanos Quando eles inventaram A república Os romanos Diziam Eleger É dar A alguém Aquilo Que se possui Porque ninguém Pode dar O que não tem Ou seja Eleger É afirmar-se Como soberano Para a escolha De ocupantes Temporários Do governo Ora A nossa sociedade Infelizmente Não é capaz De realizar Nenhuma Dessas Características Que eu acabei De apontar Porque a nossa Sociedade Não é apenas Antidemocrática Ela é Estruturalmente Autoritária Ela está Acendida Entre as carências Das classes Populares E das minorias E os privilégios Das camadas Dominicas Ora Nós vimos Que Um direito É universal Uma carência É particular E um privilégio É particular Uma carência Se transforma Em direito Quando ela é Reconhecida Como uma Universalidade A ser respeitada A ser Desfeita Carência Tem que ser O direito Desfaz Uma carência E um privilégio Nunca Poderá ser Um direito Porque um privilégio Que se torna Universal Deixa de ser um privilégio Ora A nossa sociedade Está Acendida Entre os dois elementos Que impossibilitam Estruturalmente Uma sociedade Democrática Mas que exigem Que ela seja criada O que é A cisão Entre a carência Absoluta Das camadas Populares E o privilégio Absoluto Das classes Dominicas É isso A sociedade Presidiaria Hierárquica Vertical Autoritária Conservando as marcas Da sociedade Colonial Escravista A sociedade Brasileira É marcada Pelo predomínio Do espaço Privado Sobre o público Vocês já podem ver O desastre O desastre Que é O privilégio Do espaço Privado Sobre o espaço Público Significa Que tudo isso Que eu descrevi Como constituindo Espaço público Democrático Não pode aparecer Se só tem Espaço privado É por isso Que os nossos governantes Ocupam os governos E ocupam o poder Como se estivessem Na sua casa Usam isso Como um espaço Privado Então Conservando As marcas Da sociedade Colonial Escravista A sociedade Brasileira É marcada Pelo predomínio Do espaço Privado Sobre o espaço Público Tendo no centro A hierarquia Familiar Patriarcal Ela é fortemente Hierarquizada Em todos Os seus aspectos Nela As relações Sociais E intersubjetivas São sempre Realizadas Como relação Entre um superior Que manda E um inferior Que obedece As diferenças E as simetrias São sempre Transformadas Em desigualdades Que reforçam A relação De mando E obediência O outro Jamais É reconhecido Como sujeito Nem como sujeito De direitos Ele jamais É reconhecido Como subjetividade Nem como Alteridade As relações Entre os que se julgam Iguais São Entre aspas De parentesco Isto é De complicidade E entre os que são Vistos como desiguais O relacionamento Toma forma Do favor Da clientela Da tutela Da cooptação E quando a desigualdade É muito marcada Assume Pura e simplesmente A forma Da opressão Em suma Micropoderes Capilarizam Em toda a sociedade Se capilarizam Em toda a sociedade De sorte que O autoritarismo Que vai Da família Para o espaço Da escola Para as relações Amorosas Para o trabalho A mídia O comportamento Social nas ruas O tratamento Dado aos cidadãos Pela burocracia estatal E vem se exprimir No desprezo Total Do mercado Pelos direitos Do consumidor Que é o coração Da ideologia Capitalista E a naturalidade Com que se aceita A violência Policial Essa Maneira hierarquizada De sempre estabelecer Com o outro Uma relação Entre o superior E o inferior Aparece em situações Simples Numa Simples altercação Você sabe Com quem está falando E é interessante Porque Meu marido é norte-americano E ele diz Um americano Numa altercação Jamais diria isso Ele diria Mas quem você Pensa que você é Ou seja Ele imediatamente Ele invoca A ideia Da igualdade Da cidadania Então Quem você pensa que você é Para falar comigo Dessa maneira E aqui não É o contrário É o de cima Que diz Da quem está falando Isso estrutura A sociedade brasileira Se eu ouvir patroa Falando de empregada A gente não precisa avançar Vai ao cabeleireiro E escuta as patroas Falarem das suas empregadas Ou dos seus motoristas É isso É uma sociedade Estruturalmente incapaz Do mundo dos direitos É isso? Não tem nela Estruturada Pelo modelo Do núcleo familiar Nela se impõe A recusa Tácita Mas às vezes Explícita Para fazer operar O mero princípio Da igualdade Formal Dos cidadãos E a dificuldade Para lutar Pelo princípio Socialista Da igualdade Real As diferenças São postas Como desigualdades As desigualdades Como interioridade natural No caso das mulheres Dos trabalhadores Dos negros Dos indígenas Dos migrantes Dos idosos Ou como monstruosidade No caso Dos LGBT E mais Estruturada A partir das relações Familiares De mando E obediência Nela se impõe A recusa Tácita E às vezes Explícita De operar Com o mero Princípio Liberal Da igualdade Jurídica E a dificuldade Para lutar Contra formas De opressão Social E econômica Para os grandes A lei É privilégio Para as camadas Populares A lei É repressão A lei No Brasil Não figura O polo Público Do poder O polo Público Da regulação Dos conflitos Ela nunca Define Direitos E deveres Dos cidadãos Porque a tarefa Da lei É a conservação De privilégios E o exercício Da repressão E é por esse motivo Que no Brasil As leis Aparecem como Inócuas Inúteis Incompreensíveis Feitas para serem Transgredidas E não para serem Transformadas O poder judiciário É claramente Percebido como Distante Secreto Representante Dos privilégios Das oligarquias E não dos direitos Da generalidade social A indistinção Entre o público E o privado É a forma Mesma Da realização Da sociedade E da política Não apenas Os governantes Parlamentares Praticam a corrupção Sobre os fundos públicos Mas não há A percepção Social De uma esfera Pública Das opiniões Da sociabilidade Coletiva Da rua Como espaço Comum Assim como não há A percepção Dos direitos À privacidade E à intimidade Do ponto de vista Dos direitos sociais Existe um encolhimento Do público O que é público E do ponto de vista Dos interesses econômicos Um alargamento Do privado E é exatamente Por isso Por esse Estreitamento Fechamento Dos direitos sociais E alargamento Dos interesses Privados E econômicos É por isso Que o neoliberalismo Caiu para nós Com a lua Ele é isso Ele é isso O neoliberalismo E ele encontra Uma sociedade Que está estruturada Assim Para fazer isso A nossa sociedade Tem uma forma Peculiar De bloquear A esfera pública Da opinião Como expressão De interesses E direitos De grupos E classes sociais Diferenciados Antagônicos Esse bloqueio Da opinião Não é um vazio Não é uma ausência Mas um conjunto De ações Que se traduzem De uma maneira Determinada De lidar Com a esfera Da opinião A mídia Monopoliza A informação E o consenso É confundido Com a unanimidade De sorte Que a discordância É posta Como ignorância Atraso Atrapalhação A nossa sociedade Produz A naturalização Das desigualdades Econômicas E sociais Do mesmo modo Que ela faz A naturalização Das diferenças Étnicas Que são postas Que são postas Então Como desigualdades Raciais Entre superiores E inferiores Das diferenças Relijosas Das diferenças De gênero A naturalização De todas as formas Visíveis Invisíveis Da violência E quando você Naturaliza Você torna Invisível Tudo isso Que estaria Visível É isso Naturalizar É tornar Invisível O ato mesmo Com violência Há na nossa sociedade O fascínio E sobretudo Na classe média Pelos signos De prestígio E de poder Com o uso De títulos Honoríficos Sem qualquer Relação Com a sua possível Pertinência E o caso Mais corrente É o claro O uso De doutor Quando na relação Social O outro Se sente Ou é visto Como superior Doutor É o substituto Imaginário Para supostos Antigos Títulos De nobreza E por isso É que ele é usado Um outro Elemento Que marca Esse fascínio Pelos signos De prestígio Está Na manutenção De criadagem Doméstica Cujo número Indica O aumento De prestígio E o aumento De status Se você tem Alguém que abre O portão Para você entrar Em condomínio Poco Olha lá E quanto mais Criados Você tiver Mais status Você tem Ou seja Quanto mais escravos Se tinha Mais poder Ou era o senhor Assim A sociedade Brasileira É oligárquica Polarizada Entre a carência Absoluta Das camadas Populares E o privilégio Absoluto Das camadas Dominantes E dirigentes Portanto Uma sociedade Em cujo centro Não se encontra Nem a ideia Nem a prática Dos direitos Se você não tem Isto Você não tem Democracia Essa situação Se agrava Com o neoliberalismo Pois O neoliberalismo Não é Como se costuma Eu falar Um enxugamento Racional Do Estado E sim A decisão De dirigir Os fundos Públicos De retirar Os fundos Públicos Destinados Aos direitos E serviços Sociais E destinar Esses fundos Públicos Para O capital É isso O neoliberalismo Não tem nada De racionalidade Enxugamento Do Estado Não tem nada Disso É pura e simplesmente O deslocamento Do lugar Para onde vão Os fundos públicos E como eles não vão Mais para os direitos Sociais Os direitos sociais Se transformam Em serviços Que você compra E vende No mercado Educação Saúde Tudo Tudo que era Público Você privatiza A privatização Maior Não é das empresas Dos bancos A privatização Mais profunda Que o neoliberalismo Realiza É a privatização Dos direitos sociais Que são transformados Em serviços Que você compra E vende No mercado E é Essa Essa operação Que é a operação Que faz com que Todos os direitos sociais Ao serem Privatizados Como Mercaderia Transformam Não só Os excluídos Desses direitos Em oprimidos Verdadeiramente Oprimidos Mas também Aumenta Todas as formas De desigualdade Todas as formas De exclusão Porque aqueles Que não tem condição Socio-econômica Para comprar Esses serviços Estão destruídos Ou seja Na hora Em que você Transforma Um direito Em um serviço E que você Privatiza Esse serviço Cadê a democracia? Tá bom Tá bom Se já não tinha Se já era pouca Não tem mais nada Então Tornou-se Corrente Eu agora Vou falar um pouquinho Então Do neoliberalismo Eu não vou falar Das características Econômicas Eu vou Só pontuar O que eu chamo De as consequências Porque Sobre o neoliberalismo Todo mundo já está cansado De saber Qual foi a origem Por que ele se instala Dessa maneira E eu vou Tentar Focalizar mais As consequências Disso Tornou-se Corrente Nas esquerdas O uso do termo Fascismo E neofascismo Para descrever Criticamente O nosso presente Nós estamos Acostumados A identificar O fascismo O nazismo Com a presença Do líder de massas Como um autocarro É verdade Que hoje Embora os governantes Não se alçam A figura Do autocrata Eles operam Com um dos instrumentos Característicos Do líder fascista Qual seja A relação direta Com O povo Entre aspas Sem mediações Institucionais E mesmo Contra As mediações Institucionais Contra o congresso Contra os judiciários Contra Outros movimentos Também hoje Se encontram Presentes Outros elementos Próprios do fascismo O discurso De ódio Ao outro Portanto O fascismo Homofobia Misoginia O uso Das tecnologias De informação Que levam A níveis Impensáveis As práticas De vigilância Controle E censura E o cinismo Ou a recusa Deliberada De fazer uma distinção Entre verdade E mentira O cinismo Se torna Portanto A forma Canônica Da arte De governar No entanto Em vez de fascismo Apesar de reconhecer A presença Desses traços Desses traços Fascistas Eu denomino O neoliberalismo Com o termo Totalitarismo E eu digo Que é um novo Totalitarismo Então Deixe-me explicar Por que Totalitarismo Porque no seu núcleo 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 Neuroberal Se encontra O princípio Fundamental O princípio São consideradas Homogêneas Homogêneas E indiferenciadas Elas são consideradas Organizações Administráveis O totalitarismo É a afirmação Da imagem De uma sociedade Que é homogênea E portanto É a recusa Da heterogeneidade Social Da existência De esferas Distintas Da existência Social Da existência De classes Sociais Da existência Da diferença Da pluralidade De modos De vida Da pluralidade De comportamentos De crenças De opiniões De costumes De gostos E valores Tudo isso é recusado A marca Do totalitarismo É homogeneizar A sociedade De mal Porque há só Um comportamento Só uma crença Só Certo? Mas por que Que ele é novo? Eu digo novo Comparado com O totalitarismo O fascismo O nazismo O estalinismo Por que Que ele é novo? Novo Porque Em lugar Da forma Do Estado Absorver A sociedade Como acontecia Nas formas Totalitárias Anteriores Nas formas Totalitárias Anteriores Você tinha A estatização Da sociedade A sociedade Era um espelho Do Estado Então Nós vemos Ocorrer O contrário Isto é A forma Da sociedade Absorve O Estado Nos totalitarismos Anteriores O Estado Era o espelho E o modelo Da sociedade Isto é Ele instituía Esses totalitarismos Instituíam A estatização Da sociedade O totalitarismo Neoliberal Faz o inverso A sociedade A sociedade Se torna Um espelho Para o Estado Definindo Todas as esferas Sociais Políticas Não apenas Como organizações Administráveis Mas tendo Como referência Central O mercado E um tipo E um tipo Determinado De organização A empresa A escola É uma empresa O hospital É uma empresa O centro cultural É uma empresa Uma igreja É uma empresa E evidentemente O Estado É uma empresa Então É a concepção Empresarial Da sociedade Trazida Pelo neoliberalismo Que é Erguida A condição Estatal Então Tudo é homogêneo Tudo é igual Tudo é indiferente Tudo é empresário É isso É isso que é totalitário Não existe pluralidade Nenhuma mais Tudo é empresário Deixando de ser considerado Uma instituição pública Regida Pelos princípios E valores Republicano-democráticos O Estado Passa a ser considerado Homogêneo Ao mercado Isso explica Por que a política Neoliberal Se define Pela eliminação De direitos Econômicos Sociais E políticos Que eram garantidos Pelo poder público Em proveito Dos interesses Privados Transformando-os Em serviços Definidos Pela lógica Do mercado Isto é A privatização Dos direitos Que aumenta Todas as formas De desigualdade E exclusão O neoliberalismo Vai além Ele encobre O desemprego Estrutural Por meio Da chamada Uberização Do trabalho E por isso Ele define O indivíduo Não mais Como membro De uma classe Social Mas como Um empreendimento Uma empresa Individual Um capital Humano Ou seja Como empresário De si mesmo Destinado A competição Mortal Em todas As organizações Dominado Pelo princípio Universal Da concorrência Disfarçada Com o nome De meritocracia O salário Não é visto Como tal Mas como renda Individual Porque eu sou empresário Não recebo um salário Tenho uma renda Olha o grau De encobrimento De ocultação Do social Não é que é preposível O salário Não é visto Como tal E sim como renda Individual A educação É considerada Um investimento Para que a criança E o jovem Aprendam a desempenhar Comportamentos Competitivos O indivíduo É treinado Para ser um Isso eu penso Eu vou voltar a isso Porque eu acho Que isso vai Interessar particularmente A vocês Quando eu falar Da questão Do sofrimento mental O indivíduo É treinado Para ser um investimento Bem sucedido E para interiorizar A culpa Quando não vencer A competição Desencadeando Ódios Ressentimentos E violências De todo tipo Destroçando A percepção De si Como membro Ou parte De uma classe social E de uma comunidade Destruindo formas De solidariedade E desencadeando Práticas De extermínio Então quais as consequências Desse novo Totalitário E com essas consequências Eu pretendo Ir concluindo Espero Não estar cansando Demais Vocês Nem abusando Da vossa paciência Quais as consequências Desse novo Totalitarismo Social E economicamente Ao introduzir O desemprego Estrutural E a terceirização E fragmentação Do trabalho Ele dá origem A uma nova classe Trabalhadora Denominada Por alguns estudiosos Com o nome De precariado Para indicar Um novo Trabalhador Sem emprego Estável Sem contrato De trabalho Sem sindicalização Sem seguridade Social E que não é simplesmente O trabalhador Pobre Porque a sua Identidade social Não lhe é dada Pelo trabalho Nem pela ocupação E Como ele não é Um cidadão pleno Ele tem a mente Alimentada E motivada Pelo medo Pela perda Da autoestima Pelo medo Da perda Da dignidade E pela insegurança Esse é O novo Sujeito Trabalhador Que surge Politicamente Esse totalitarismo Põe em fim As duas formas Democráticas Existentes No modo De produção Capitalista Primeiro Põe em fim Na social Democracia Com a privatização Dos direitos Sociais E o aumento Da desigualdade Da exclusão E dois Ele põe em fim Na democracia liberal Representativa Por quê? Porque ele define a política Como gestão Não mais como Governo Não mais como Discussão E decisão Públicas Da vontade Dos representados Pelos seus representantes O que é gestão? O que significa Pensar O espaço público Do governo Como gestão Que é o que uma empresa Fala E você tem Os governantes Se chamando assim Mesmo gestores Eu me lembro Na campanha eleitoral Na campanha eleitoral De pré-governador Que é o grande trunfo Que o Dória Trazia E trouxe Para o Na candidatura Do grupo Para o governo De São Paulo É que ele era Um gestor O que significa Eu sou um gestor Significa Eu não sou um político A política não presta A política é corrupta A política não serve Claro A política é lugar Do debate Do conflito E da criação Não serve É isso que você Destrói Com a ideia De que não tem governo Não tem gestão É isso que o neoliberalismo traz Porque como tudo é empresa E como o Estado É uma empresa Não tem governo O que você faz Em uma empresa? Você gera Empresa Uma gestão De empresa Então Esse elemento Totalitário Aparece Com clareza Na hora em que Desde governo Você fala gestão Você pensa Claramente O espaço público Como um espaço privado De empresas E de mercado Acabou o espaço público Essa ideia Acabou Acabou Então No Brasil Isso é uma maravilha Porque a gente Lutava De um condenado Para criar espaço público Nessa sociedade autoritária Escravista Patrimonialista Então a gente Quase conseguia Criar essa dimensão Dentro Dentro dos gestores E tranquilos Pegam o bonde Que estava andando E vão embora Por aí afora Então Vou retomar meu texto Vocês veem O que eu escrevo Escrevo que eu me entusiasmo E não vou embora Então vamos lá Os gestores Criam a imagem De que são os representantes Do verdadeiro povo Da maior gestão Silenciosa Com a qual eles se relacionam Ininterruptamente E diretamente Por meio do Twitter Dos blogs Das redes sociais Isto é Por meio do Digital Party Operando Sem mediação institucional Pondo em dúvida A validade Dos parlamentos políticos Das instituições jurídicas E dos movimentos políticos Promovendo Promovendo manifestações Contra eles Terceira consequência Ainda no campo Político Político Introduz A judicialização Da política Por quê? Porque discutiu-se muito Essa história No Brasil A judicialização Da política Tudo vai para o judiciário Tudo vai para o judiciário E sempre se considerou Que isso era uma Era uma causa Não, isso é um efeito Por quê? Como é que você resolve Um conflito Numa empresa? A única maneira De resolver um conflito Numa empresa Se você não Parte para a repressão Direta É jurídico É jurídico Ora, se o Estado É uma empresa É óbvio que ele resolve Os conflitos políticos Pela via jurídica Acabou a política Acabou a política Sendo Estado Numa empresa Os conflitos Não são tratados Como uma questão Pública E sim como uma questão Jurídica No melhor dos casos E como uma questão De polícia E milícia No pior dos casos Quarto Em quarto lugar A corrupção Perdão Os gestores Operam Como é que eles operam? Os gestores Operam Como gangsters Mafiosos Que institucionalizam A corrupção Alimentam O clientelismo E forçam Lealvois Como é que eles fazem isso? Por meio do medo A gestão Mafiosa A gestão Gangsterista Que é isso que são Os governos Os governos neoliberais São isso E no Brasil Então Na menor dúvida Que é É coisa de máfia É coisa de gangsta A gestão Mafiosa Opera Por ameaça E ela oferece Proteção Entre aspas Aos ameaçados Em troca De lealdades Para manter Todos na dependência Mútua Como os chefes Como os chefes Mafiosos Os governantes Também têm Os seus Concilieri Lembram Supostos intelectuais Que orientam ideologicamente As decisões As decisões E os discursos Dos governantes Estimulando O ódio Ao outro Ao diferente Ao socialmente Vulneráveis Os migrantes Imigrantes Refugiados LGBTQ+, Sofredores mentais Negros Pobres Mulheres Idosos E por aí E esse estímulo Ideológico Ao ódio Se torna Então justificativa Para práticas Milicianas De extermínio Muita característica Política Transformam Todos os adversários Políticos Em corruptos Embora a corrupção Mafiosa Seja a única Regra do governo Sexto Em o controle Total sobre o judiciário Por meio De dossiês Sobre os problemas Pessoais Familiares E profissionais Dos magistrados Aos quais eles oferecem Entre aspas Proteção Em troca de lealdade Completa E é por isso Que os judiciários Funcionam Como nós temos visto A funcionar Mundo afora E em particular No Brasil Consequências ideológicas Ideologicamente Com a expressão Marxismo cultural Os gestores Perseguem Todas as formas E expressões Do pensamento Crítico E inventam A divisão Da sociedade Entre o bom povo Que os apoia E os diabólicos Que os contestam Por orientação Dos concilieri Eles pretendem Fazer uma limpeza Ideológica Social E política E para isso Desenvolvem Uma teoria Da conspiração Comunista Que seria liderada Por intelectuais E artistas De esquerda É claro Que a covid É puro A covid-19 É puro Simplesmente O comunismo chinês Se expandindo pelo mundo Todo mundo sabe disso Ninguém tem A menor dúvida De que é o comunismo chinês Que o vírus É comunista Quem não sabe É isso Que está sendo Difícil Isso que está sendo feito E não está sendo feito Aqui Está sendo feito Na maior potência Do planeta O cara está falando Isso lá Como tais Conselheiros Estão desprovidos De conhecimentos Científicos Filosóficos Artísticos Eles empregam A palavra Comunista Sem qualquer Sentido Preciso Comunista Significa Todo pensamento E toda ação Que questionem O status quo E o senso comum Por exemplo Os comunistas São os que negam Que a Terra é plana Não são terraplanistas Eles afirmam Que existe evolução Das espécies Eles afirmam A importância Da teoria da relatividade Olha Todo mundo sabe Que a Terra é plana Todo mundo sabe Que não tem evolução Das espécies Todo mundo sabe Que a teoria da relatividade Não serviu pra nada É um equívoco Aliás O equívoco Começa já Com o próprio Newton Já A teoria da gravidade Já é Um equívoco É isso Que essas pessoas Pensam É isso que elas pensam É isso que elas Difundem Através Estúpidos Através das igrejas Através das escolas É uma coisa sinistra Eu chamo de totalitarismo Por isso Porque Não é brincadeira Não é brincadeira É uma mexida No coração E nas mentes De cada um de nós Para valer Para valer São esses conselheiros Que oferecem aos governantes Os argumentos Racistas Homofóbicos Machistas Religiosos Misóginos Isto é São eles que transformam Medos Ressentimentos E ódios sociais Silenciosos Em discurso do poder E em justificativa Para as práticas De censura E de externo E agora eu quero concluir Com o que eu chamo De algumas das consequências Psicológicas Desse novo totalitarismo Psicologicamente E dá origem Ao surgimento De uma nova forma Da subjetividade Marcada Por dois traços Aparentemente Contrários Mas complementares De um lado O traço Narcisista Incentivado Pelos meios Eletrônicos De satisfação Imediata E contínua De todos Os desejos E por outro lado Um traço Depressivo Porque essa subjetividade É marcada Pela exigência De vencer Toda e qualquer Competição E pela culpa Se fracassar Nós estamos Diante Do que foi Perfeitamente Analisado Por Marcuse Quando ele escreveu E eu vou terminar Com essa fala Do Marcuse Que eu acho Que interessa A vocês O sofrimento A frustração A impotência Derivam De um sistema Funcionando Em alta Produtividade E eficiência No qual O indivíduo Deveria Aferir Uma existência Num nível Melhor Do que nunca E ao contrário De se dar Em sua consciência Controlada E vigiada Com a sua intimidade Abolida Suas emoções Integradas No conformismo O indivíduo Não dispõe Mais de Espaço Mental Suficiente Para se desenvolver E para Erguer-se Contra o seu Sentimento De culpa Para viver Sem o sofrimento Para viver Com uma consciência Própria Obrigada Obrigada Professora Marilena Eu agradeço Em nome De todos Os professores A sua Belíssima Aula Que mostra A cara Do nosso Brasil E mostra A importância Do debate Sobre A Democracia Não só Nos tempos Atuais Mas Sempre Já que Nunca houve Uma democracia No nosso País A gente Vai começar O debate O que Que você Acha Professora Eu recolhi Várias Perguntas Pelo chat Eu pensei De estar lendo Três Você Comenta Sobre essas Três Espera só Vou colocar um pouquinho Que eu vou pôr um Tá bom Eu preciso Desse aqui Sim Pode pôr esse O microfone Agora Tá escutando Professora Agora sim Agora sim Então eu vou repetir O que eu tinha dito Eu em nome De todos os professores Agradecemos Muito A belíssima Aula Que você Deu Que mostra A cara Do nosso Brasil E mostra A importância Do debate Sobre a Democracia Já que A gente Nunca viveu Uma democracia Então Esse debate Não é só Importante Na atualidade Tem Inúmeros Comentários Dando Elogiando A aula Enfim Tem um Aqui Que eu achei Bem interessante Que eu queria Colocar Que é do José Gilberto Kuckerman Que fala Me desculpem O trocadilho Vivemos A Democracia Achei Bem interessante Professora Eu pensei O seguinte O que você acha? Eu recolhi Várias Perguntas Eu pensei Em ler Três Você Faz os seus comentários Depois eu leio Mais três Acho que daí A gente vê Se tá de bom Ou se A gente Continua Tá bom? Tá Pode ser? Pode Então Vou pegar papel Aqui Pra eu anotar As perguntas Um minutinho Só que eu tô pegando Um lápis Luciana Aqui dá Dá e sobra Pode deixar Escrevo aqui tudo Então Pode falar Bom Tem uma pergunta aqui Que é do professor Do nosso curso Emiliano Davi Ele fala Professora Marilena Estamos vivendo Um momento Onde os direitos Das ditas Minoria LGBT PQI Mais Negros Indígenas Populações Tradicionais Mulheres Vem sofrendo Acusações De Ilegitimidade Ou Chamados De Identitários Visando Retirar Ou Impedir O Reconhecimento Universal Como a senhora Compreende Que devemos Agir Para proteger E garantir O reconhecimento Dos direitos Desses grupos Chamados Minoritários Segunda Pergunta Esse é da Vanda Sou Professora Quando se Privatizam Os direitos Onde fica A democracia? Pergunta 3 De Adriana Barros Dias Existirá Estratégia Rumo ao governo Popular E igualitário No capitalismo De vigilância Orquestrado Pela Finança Transnacional? Então vamos lá Eu vou começar Falando Uma coisa Que eu repito Muito E talvez Fique claro Com a resposta Que eu vou dar Por que Que eu digo Isso A ideia Tem que falar Aqui? Ah tá Não sabia Desculpe Então a ideia A expressão Ser menor Ou a ideia De minoridade Foi Estabelecida No século XVIII No final do século XVIII Por Kant Quando Kant Perguntava Quem é que tinha O direito Ao uso público Da razão E ele dizia Tem direito Ao uso público Da razão Todos aqueles Que são Independentes Todos aqueles Que não estão Em estado De dependência Estão em estado De dependência As mulheres As crianças Os idosos Os trabalhadores Os servos Todo isso Esses não tem O direito A O uso público Da razão E O uso público Da razão Ele definia Como o estado De maioridade E portanto Mulheres Idosos Trabalhadores Servos Criados Crianças Migrantes Etc Estavam em estado De minoridade Minoridade Da razão A maioridade Da razão Pertencia A que? Aos homens Brancos Adultos Proprietários E todo o restante Estava em estado De minoridade E a noção De minoridade Ficou gravada Quando surge A ideia De minoria Porque se você pensar Em termos Em termos Estatísticos Não são minorias A palavra Minoria Não cabe Especificamente No caso Das mulheres Ou no caso Imagina na África do Sul Se minoria Para negro Cabia Então O termo Não cabe Por quê? Porque o termo É um termo Ideológico Ele significa Aqueles que não Têm o direito Ao uso público Da razão Aqueles que não Têm o direito Ao espaço público É isso que minoria Significa Então eu Noventa por cento Das vezes Eu não uso Esse termo Porque eu acho Esse termo Que esse termo Tem uma história Tão pesada E tão carregada Que eu não uso Então é só É um parênteses Aqui Porque como o termo Eu usei O termo minoria Na minha fala E o termo minoria Apareceu aqui Ele Eu retomo por isso Mas olha Pelo que eu acabo De dizer Do que eu penso Do próprio termo Minoria Já está Praticamente Dada a minha resposta Ou seja A noção De que você Tem minoria Significa Que você Tem grupos Aos quais São recusados Os direitos Qualquer direito Seja esse Ou aquele Direitos Em geral São recusados Porque ele Porque ser menor É isso Ser menor É não ter direito A É isso Ser menor Então Uma minoria É aquela Que está colocada Na situação De não ter direito A E como ela pode Se especificar Ela pode dizer Que ela não tem direito A isso Ou aquilo Ora A marca Do direito É que ele é universal Não só Que ele é o mesmo Para todos Mas Quando você Trabalha Com a diferença As diferenças As diferenças De classe De sexo De idade Todas as diferenças Sociais Culturais Existentes Quando você trabalha Não com a identidade Mas com a diferença Você tem que pensar Numa pluralidade De direitos E onde vai estar Portanto A universalidade A universalidade Vai estar No fato De que O direito É Universalmente Reconhecido Então Não é que É o mesmo Direito Para todos É mantida A diferenciação Esses diferentes Movimentos Esses diferentes Grupos Esses diferentes Correntes Lutam Por aqueles direitos Dos quais Eles estão excluídos E por direitos Novos Esse é Esse é o núcleo É a ideia Que você vai criar Um direito novo E esse direito novo Ele é Ele é um direito Que se refere A especificidade Daquele grupo Mas ele só será um direito Se ele perder Essa dimensão De que ele é específico E como é que ele perde Esse caráter de específico É porque ele é Universalmente Reconhecido Como tal Então Quando você não tem Um direito universal Ou um direito Que não é Universalmente Reconhecido Como tal Você não tem um direito Você pode ter um privilégio Você pode ter uma carência Mas você não tem um direito Então no caso Das chamadas Minorias Elas Elas Criam direitos Esse é o primeiro elemento Democrático Delas Elas são criadoras De direitos E na criação Desses direitos Elas marcam A diferença Você não tem Uma homogeneidade Social Uma homogeneidade Econômica Uma homogeneidade Cultural Nada disso Você tem O trabalho da diferença A presença da diferença A afirmação da diferença E é essa diferença Que deve ser reconhecida Universalmente Como um direito Então Se não for universal Não é um direito E as minorias São aquelas Que colocam A exigência De criação De um direito De um direito Novo Que na sua especificidade Exige Reconhecimento universal Bom Com relação Às A pergunta Bom Quando se privatiza Privatizam Os direitos Onde está a democracia Mas não tem Nenhuma Nenhuma A privatização Dos direitos É A Total Negação Da democracia E quando Você privatiza Veja Parece brincadeira Mas você Mesmo numa democracia Liberal Os direitos Jurídicos Por exemplo Que o cidadão tem Estão privatizados Por que Que eles estão privatizados Porque eu só posso Exercê-los Se eu tiver Um advogado A quem eu pago Para fazer isso Para mim Então O fato de você Ser juridicamente Um cidadão E de juridicamente Você ter direitos Não significa Que esses direitos Serão reconhecidos E validados Direto e imediatamente Em casos De De conflito Ou em casos De Seleuma Sem a presença De um terceiro termo De um mediador Que entretanto Na nossa sociedade Vai funcionar Segundo as leis Do mercado Então Lá onde o mercado Determinar Se alguma coisa É ou não é um direito E se vale Ou não vale Portanto Lá onde o mercado Transformar Um direito Num serviço Que é particular Sempre Porque um serviço É sempre particular Um serviço Que você compra E vende Você não tem Direitos mais É por isso Que uma série Uma série De movimentos Por exemplo Dos juristas Pela democracia Dos Movimentos De professores São movimentos De afirmação Da universalidade Daquele direito Então Os juízes Pela democracia Vão nessa direção Os defensores Os professores Defensores Da escola Pública Gratuita Vão nessa direção Não só De lutar Contra a privatização Mas de dizer Privatizou Não é um direito Mais Isso não é um direito Não é democrático Ou seja Lá onde o mercado Entra A democracia Não tem Não tem vez Não tem lugar Para ela Não sobe lugar Para ela Porque o mercado É movido Por interesses Lembram-se Existem as necessidades As carências Os interesses E os privilégios E depois Os direitos O mercado É a região Dos privilégios E dos interesses Então Não tem como Como lidar Com direitos Lá onde Houver o mercado Essa é A pergunta De um milhão De dólares Se tem futuro Se nós temos futuro Como é que nós vamos Pensar Numa criação Democrática Num mundo Que está Totalmente Sob o domínio Da finança Internacional Olha Eu Eu considero Que Eu não vou Ver isso Não vou Ver essa mudança Mas eu tenho Certeza de que Ela vai acontecer E eu vou Lhe dizer Por quê Há um Um elemento Uh Utópico Na Na cultura ocidental Eu diria Na nossa cultura Há um elemento Utópico Frequentemente reforçado Pelas religiões Reforçado Pela política Reforçado Pela literatura Pelas artes E nós estamos Vivendo um Momento Distópico Então Deixa eu Distinguir entre Utópico E distópico Para ficar claro O que eu quero dizer E por que eu acho Que eu não vou estar aqui Quando vocês Resolverem o problema O ponto de partida Da utopia É a visão Do presente Como intolerável O presente É insuportável Ele é o lugar Da maldade Da violência Da injustiça Da fome Da miséria Da opressão Da destruição De todo e qualquer valor Da vida humana Esse é o ponto de partida O utopista Parte disso E é contra Esse mundo Tal como ele é visto Nesse presente Que é Pensado ser Desfeito E destruído Pela construção De uma sociedade Inteiramente Outra A utopia Não é Melhorar Esta sociedade A utopia É Criar Uma sociedade Outra Totalmente Outra Com relação A esta Na qual nós Estamos E que é Insuportável Intolerável Inadmissível A distopia Tem como ponto De chegada A ideia Da sociedade Intolerável Injusta Inadmissível Opressiva Então Quando você Pega os filmes Filmes Distópicos As catástrofes Guerra disso Guerra daquilo Todos os filmes Toda essa série Que o cinema Produziu Da catástrofe E depois Dentro da literatura Toda a série Da Distópica A marca Da distopia É De que não tem saída Porque o ponto Ao qual ela Ela faz um caminho No qual O ponto ao qual Ela chega É O do mundo Insuportável Intolerável Inadmissível Contra o qual Não há o que fazer Ora A utopia Faz o caminho Contrário Isso aí Que é o ponto De chegada Da distopia É o ponto De partida Da utopia É porque Intolerável Inadmissível Injusto Que é preciso Destruí-lo E criar um outro E a história Ocidental Eu digo ocidental Porque eu não conheço Nada da história Oriental Da história africana Não conheço As outras histórias Eu me refiro a essa Ela tem esse elemento Utópico E No nosso caso Além da tradição Judaico-cristã Que tem esse elemento Utópico Porque são São Religiões da esperança Tem esse elemento Utópico Existe a utopia Nas sociedades Indígenas A utopia Utopia-guarani Trabalhada pelo Pelo clássico Pelo antropólogo Clássico Que é o mundo A terra sem males Ao qual você chegará A terra sem males É aquela que está Para além do oceano Você vai receber asas E vai voar Por cima do oceano E chegar na terra sem males E para Utopia-guarani A terra sem males É aquela que você não precisa plantar Não precisa colher Não precisa caçar Tudo vem Pronto Os deuses Dão tudo pronto E ninguém morre Então há um forte Elemento Utópico Nessa cultura Na qual nós estamos E eu acho Que esse elemento Utópico É um Elemento importante Agora Vou falar Como uma materialista Como materialista Eu considero Que O movimento Do capital Um movimento De contradição interna E a cada ciclo Que ele realiza Há uma parte Da contradição Que ele resolve E é por isso Que ele termina o ciclo Resolve a contradição E aquela parte Da contradição Que não foi resolvida Abre um novo ciclo É por isso Que você tem uma história Do capitalismo Que são os ciclos De solução E resolução De Aspectos Da contradição Material E o que não Fica resolvido O que significa Que há uma parte Que foi resolvida Agora Ao destruir O lugar Primordial Do capital Produtivo Pelo capital Financeiro Mas isso Abre Um conjunto De contradições Como o surgimento Do precariado Uma delas Abre um novo Ciclo de contradições No qual Nós podemos ser Vocês serão Não vai dar tempo Para mim Mas vocês serão Os personagens Os personagens Da luta Então há muito O que fazer A luta Sempre continua Muito obrigada Professora Eu tenho inúmeras Perguntas Não vai dar tempo Eu pensei Em destacar Duas perguntas E aí Terminamos O que você acha Ok? Tudo bem Tudo bem Então tem uma pergunta Que é da professora Do nosso curso Cris Lopes Ela pergunta A heterogeneidade Seria um propulsor De desenvolvimento De potencial ativo E criativo Da diversidade Capaz de retirar Da invisibilidade Os que acenderem A consciência De sujeitos De direito Você podia repetir O final Propulsora Você podia repetir A partir de propulsor Propulsora Peraí A heterogeneidade Seria um propulsor Propulsor De desenvolvimento De potencial Ativo E criativo Da diversidade Capaz de retirar Da invisibilidade Os que acenderem A consciência De sujeito De direito Ah Tá E a última pergunta Um minutinho só Eu estou escrevendo Pera só um pouquinho Sim Sim A última pergunta É da Angela Almeida Ela pergunta Professora Marilena Na sua opinião Como poderemos silenciar O discurso Do ódio São essas as perguntas Professora Sim Tá com você a palavra A minha resposta A primeira pergunta É inteiramente positiva Eu não tenho a menor dúvida De que Você tira da invisibilidade Os que Os que se tornam Sujeitos de direito E que a condição Para que isso aconteça É que o ponto de partida Não seja Uma imagem Da identidade E sim A compreensão Concreta Do que significa A heterogeneidade Ou seja Por que que a diferença É um marco Fundamental Para a construção De algo novo Em vez Da identidade Nós participamos Durante século De uma cultura Que fez da identidade O elemento chave Você vai em busca Da identidade Você parte da identidade Você chega à identidade Isso é contraditório Porque Não A diferença É aquilo Que permite Que algo Exista e surge De verdade Eu vou dar Dois exemplos Do que eu estou Chamando de diferença Um exemplo Eu vou tirar Do filósofo Merleau-Ponty Merleau-Ponty Diz o seguinte Uma cor Não é Uma identidade Uma cor É uma diferença Entre cores É a pura Diferença Entre cores Que te diz Que isto é amarelo Ou que isto é vermelho Ou que isto é azul É diferençar É a diferença Não é que o amarelo É isso O vermelho É aquilo E eles se juntam Não É o espectro É a maneira Como o espectro Luminoso Se abre E se diferencia Internamente Que é uma cor Então a diferença É fundante E o outro Exemplo Que eu quero dar Vem do Eu vou citar Um outro filósofo Porque são os dois filósofos Com os quais eu trabalho O primeiro Merleau-Ponty E agora eu vou citar O Espinosa O Espinosa Diz o seguinte Quem é A pessoa Livre A pessoa Livre É aquela Que Naquilo que ela Pensa Naquilo que ela Deseja E naquilo que ela Faz Ela tem Ela própria Interiormente Internamente Como causa Daquilo Aquilo não é causado Nela Pelo que vem De fora Mas é Ela que é A causa Do modo como Ela vai se relacionar Com aquilo que está No exterior Com aquilo que está Do lado de fora E ele diz A pessoa livre Essa que é capaz De ser causa interna Do que se passa Nela Seus desejos Das suas ideias Dos seus afetos É aquela Que é capaz De uma Pluralidade Simultânea De afetos E de pensamentos Ele diz Quanto mais Rica E diversificada A nossa Experiência Cognitiva E quanto mais Rica e diversificada A nossa Experiência Afetiva Mais livres Nós somos Mais potentes Nós somos Mais livres Nós somos Então eu trabalho Com dois filósofos Para os quais A diferença É o propulsor É o propulsor E é esse Esse propulsor Que faz com que Aquele que emerge Como um sujeito novo Deixa de ser invisível Eu poderia aqui Contar Várias das experiências Que eu tive Em movimentos sociais E populares De periferia Tanto no tempo Em que eu fui Secretária de cultura Como depois Fazendo trabalhos De petista E etc E é Eu vi isso acontecer Eu vi O fim Da invisibilidade E sobretudo Eu vi isso Com mulheres Uma coisa extraordinária Então A diferença Vem primeiro Ontologicamente A diferença Vem primeiro Ai, eu não faço ideia De como é que nós Podemos Silenciar o discurso Do ódio Eu não sei Isso É por isso que Eu estou dizendo Para vocês Que vocês vão ter A chance De fazer o caminho Do presente Insuportável Em direção A um mundo melhor Eu estou Numa posição Distópica Isso aqui foi Onde eu cheguei Eu cheguei O mundo De onde eu vim Chegou a isso E Eu acho Que eu não terei Anos de vida Suficiente Para ir avante Numa nova utopia E Eu tenho Uma Uma ideia A questão seria A gente saber Como pôr essa ideia Em prática Eu tenho dito Muito Que o que me Impressiona Impressiona Muito No discurso Do poder Atual De O Trump Ergon Orban Edogan Macron E Bolsonaro Evidentemente É a ausência De pensamento Não tem pensamento Tem Tem uma 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 conexão Discursiva Uma conexão Verbal Com a ausência De pensamento Eu não estou me Referindo A conhecimento Porque não tem nada Cognitivo Não tem nada cognitivo mesmo Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo É não tem pensamento Não é só que tem Ignorância Não é só que tem Pouco elemento cognitivo A ausência total De empatia Uma dose fortíssima De sociopatia De são sociopatas São psicopatas Não é disso que eu estou falando Eu estou falando que Há algo No pensamento Que faz com que Você avance Na compreensão De si E do mundo E o que Eu vejo Neles Nesse discurso Que por isso É o discurso do ódio Que é o discurso Do ressentimento É a ausência De pensamento Ou seja É um discurso Que está empacado Nele mesmo Ele não consegue Ele dá a volta E roda Nele mesmo Ele produz Uma série de efeitos Sem dúvida A quantidade de mortes E de destruição É enorme Mas É sempre rodando Em torno De si próprio Ele não produz Nada A não ser morte Então Essa ausência De pensamento Que eu identifico Com a presença Do ódio E do ressentimento E portanto Com a presença Da morte É o que precisa Ser vencido Eu não sei como Eu saio pro mundo Gritando Mas eu não sei Porque Eu diria o seguinte Do ponto de vista Político As esquerdas Ainda não entenderam Que elas estão Diante de uma nova Classe Trabalhadora Planetária Que não tem Os referenciais Que a tradição De esquerda Elaborou E do qual A tradição De esquerda Veio Enquanto nós Não entendermos Tem um novo Sujeito Econômico Que é portanto Um novo sujeito histórico E que ele deverá E poderá ser O novo sujeito político Nós não vamos andar Um centímetro É o que eu acho Obrigada Obrigada Professora Mais uma vez Obrigada Pela dupla Que família Que nos emocionou Muito Hoje Obrigada Lu Obrigada Professora Eu dou a palavra Então Para a nossa Professora Cris Lopes Que fará O fechamento Vocês querem Que eu tire O som Agora Do nosso microfone Pode deixar Cris É com você Ok Que prazer Imenso Foi uma Uma belíssima Tarde Agradeço Em nome do Instituto Sede Sapiens E todos os Professores Dos professores Do curso De especialização De saúde mental E reforma Psiquiátrica E dizer Que Luciana Você Abriu Com essa Perspectiva Da arte Dessa arte Que nos dá Potência Dessa arte Que pode Nos levar Para esse Lugar utópico Que Marilena Falava Não sei se é uma terra Sem mal Mas pelo menos Que seja essa terra Sem tanta gente Com tanta maldade Isso Isso acho que a gente Poderia ver junto Com você Marilena E de alguma Maneira Acho que Você nos Inspira Com essa Belíssima Reflexão A acreditarmos Que é possível Mesmo nesse Cenário De tanto Luto Que estamos Vivenciando Que a gente Se nutra Para continuar Numa perspectiva De luta Mas uma luta Que ela precisa Ser muito esperta Eu acho que é isso Que você nos cutuca Uma luta Que possa fazer Sentido Para todos nós Um sentido Que nos Cresça De vontade De libido De alegria Não só De murcharmos Na nossa Tristeza Nessa depressão Que está disseminada Mas que isso Nos ajude A construir Esse novo Sujeito político Que você nos fala Muito obrigada De coração Obrigada a eu Obrigada Como isso aí Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Obrigada Lindo Tchau Tchau Tchau